Salve galera, beleza? Eu sou o Sat do canal Rota Retro Game e até que enfim chegou a hora da gente abrir aqui ó Os pacotes que a gente pegou de jogos de 64. Deixei tudo no jeitinho aqui pessoal, só abri aqueles mesmo lá da live Quem não viu a live pessoal, assiste aí a live, eu vou deixar o link aqui na descrição Foi a live que eu achei esses jogos aqui, pena que deu umas travadinhas lá, mas deu pra assistir né, deu pra gente se divertir lá pessoal E chegou a hora da gente abrir esses jogos aqui, já veio alguns jogos aqui de cavalo né, corridas de cavalo de Playstation Mas veio alguns jogos bons também de 64, tá aqui, depois a gente vai fazer uma torre aqui, eu mostrar A Pikachu hoje não tá pessoal, é minha ajudante hoje aí ó, é a Nezuko, Nezuko, Nezuko-chan Essa aqui é a do Demon Slayers, Kimetsu no Yaiba A Nezuko vai ser minha companheira aqui do lado Essa Nezuko tá meio estranha pessoal, ultimamente aqui tem acontecido umas coisas estranhas Depois que eu peguei esse aqui lá naquela última caçada A Nezuko parece que tem vida cara, vou colocar ela sentadinha aqui ó Né, ó lá E aí, vocês acham que vai vir coisa boa? Vamos lá então pessoal, vou começar a abrir aqui E galera, vou começar a abrir por esse pacotão aqui ó Tô vendo coisa galera, tô falando pra vocês moleque, tá estranha Essa molequinha tá estranha galera Então vou começar a abrir por esse pacote aqui galera ó E aqui vem 10 jogos pessoal, 10 jogos por 500 ienes 10 jogos por 500 ienes O que é isso? O que é isso galera? O molequinha tomou forma Tá com vida Nezuko-chan Então é você Pikachu, tava disfarçada de boneca todo o tempo aí É Nezuko-chan, agora então você vai me ajudar né Nezuko-chan Então toca aí Ó, eu falei pra você se essa molequinha tava meio esquisita Vamos abrir então né Nezuko-chan Então vamos lá Sabia pessoal, sabia que tinha alguma coisa estranha com essa bonequinha aqui Era Pikachu Era Nezuko-chan Então vamos lá Vou separar os jogos Aqui são os jogos de Playstation Vamos lá A primeira de tudo já veio aqui né O Star Fox Outra Star Fox Vem aqui Pacotão fechado Eu vou abrir aqui e a Pikachu vai tirando Nezuko-chan Nezuko-chan Vai Pikachu, mostra lá o jogo que veio ali Mostra pra galera Melhor ser lá pra frente né Olha lá galera Mais um jogo É o Castano Robô Kirby Mais um jogo do Kirby Mario Tênis Outro Mario Tênis Mario Kart Mario Golf veio já Vou colocar aqui as feitas repetidas que veio né Mario o que? Mario Mario Party Qual Mario Party que é? Mario Party 3 não tem ó Primeiro Mario Party Veio o 2 E agora Mario Party 2 e 3 Mario Party 3 Tem um Mario Party 3 não tem? Tem Outro Zelda Dois Zelda Deixa eu ver Que fita que é essa aí? Essa aqui ó Didi Kong? Didi Kong? É Didi Kong E o último é Ó Veio o Smash Bros galera Smash Bros Joguinho bom hein Esse não tinha visto Esse não tinha vindo da outra hora Vamos abrir então agora um pacote de Playstation Olha Veio esse jogo aqui ó Chama Torá 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 É aquele grito de guerra Abre o exército japonês na segunda guerra mundial De Playstation Outro Uma novelinha Memorinha não sei o que lá Joguinho de Playstation também Tô abrindo outro pacote Pracote aqui pessoal Eee Peguei um bocadinho Deixa eu ver Aquele jogo de guitarra Jimmy Jammer Jamme Jimmy Jammer Jamme Jimmy Jammer Jamme Eu não entendi o que ele falou Jimmy Jammer Jamme Aqui ó Um Jammer Lame Um Jammer Lame Olha aqui Oh meu Deus Que bebê O outro é Deixa eu ver Final Fantasy Ó Veio um jogo bom Dois jogos Não é CD duplo Duplo Esse é o Final Fantasy 8 pessoal Final Fantasy 8 Tá completinho ó Tem dois jogos também Deixa eu ver O que que veio aí Gran Turismo Gran Turismo 2 pessoal Gran Turismo 2 também Tá completinho Tá completinho também Na verdade ó Já tinha abrido Já tinha abrido Já tava abrido Outro jogo de corrida Esse eu não tenho Chama Katobi Tune Ó Mostra lá perto Pessoal Katobi Tune Katobi Tune Mostra atrás também Pikachu Aí ó Katobi Tune Tá completo também né Porque eu abri aí Aí ó Olha lá Eeeh Completo hein Aeee Nezekochu Deixa eu ver Não conheço cara Mas parece interessante Deixa eu ver aqui Faz aqui perto Deixa eu ver o nome Dokioki Nezekochu mais perto lá aí do Kyoki é vai lá perto mostrar lá pessoal de ponta-cabeça não a parte de trás agora é tipo acho que é um RPG de nave delegaia delegaia deixa eu ver aqui é um jogo de RPG meio de luta também e outro último jogo um pé velho Poporogo Poporog Poporog também um RPG aqui ó Poporog mostra lá o Poporog mostra o Poporog pessoal Poporog aí galera então esse aí foi um pacote de Playstation tá já vai aqui para nossa montanha aqui vamos ver o tamanho da torre que vai ficar mais um pacote de Playstation e aí pessoal que vocês estão achando qual que foi o melhor até agora acho que tá bom né mano pelo preço que eu paguei né cada jogo saiu por 55 ienes né e são jogos diferentes né que eu não tenho mesmo na coleção alguns veio repetido mas são jogos bons né que pessoal pessoal que tá que vai ter interesse né até mesmo a loja de usados comprar de novo eles eles compram né não aquela liter outra loja lá vamos começar de cima aqui ó nossa lá fica de corrida verrali 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 de pesca outro jogo aí de pesca o que o que eu fizinho e o que eu fizinho da Black Bass eu vim pegar aqui Black Bass será que veio o Pikachu óbis que e o sidewinder sidewinder já veio um sidewinder né já veio um sidewinder né já veio um sidewinder o que é basquetebol a palavra gatilho o outro aqui ó quem sei jogo de boxe jogo de boxe aí E aí sim que jogo que é esse aí nossa Patinco slot tempo tinha que vir um patinco né próximo jogo pessoal jogo diferente aqui ó chama Marshall Beach é um jogo de luta que precisa de alguns sensores tá mostra lá porque Martial Beach esse daí eu vou ter que comprar correr atrás do sensor isso aqui é difícil se encontrar o futuro se encontrar eu compro para vocês ver como é que funciona se você ver Galope Racer 2 o dinossauro cavalo dois eu acho que isso aí veio um jogo de corrida de jackskip pô será que não vai vir um jogão cara aqui mas tá bom né mano tá bom já muita gente falou assim que até aquele primeiro pacote que eu já eu já abri já valia a pena né aí mais um Zelda a gente já tem dois Zelda três três agora três não vamos lá já mais um Didi Kong mais um Mario Tênis aqui ó Didi Kong ó já tem três esse aqui Mario Kart Mario Kart Mario Kart mais um Yoshi Story é mais um Mario parte 3 olha só Mario parte 3 Star Fox mais um Star Fox Ah esse diferente ela mostra pessoal Puyo 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 que cai Puyo Puyo Kirby mais um Kirby mais um Kirby mais um Kirby e mais um Smash Bros aí mais um Smash Bros aí é top gonna ver muito bem ó Best Fisherman mais um yo de pesca tá limitando ó man mais um jogo de correta de carro velho coelho de cavalo lov-gamer o jogo de tênis O nome de tênis O nome de tênis O nome de tênis Fighting Illusion, jogo do K1 K1, mostra lá K1 Jogo do K1 Futebol NBN Live NBN Live, pessoal 96 esse aí O outro acho que era 99, né 99 Tem pipoca ali Estou no pipoca aqui Vamos lá, próximo pacote É galera Mário Golf Mais um Mário Golf Qual que é esse? Mário Tênis Mais um Zelda Mais um Star Fox Mais um Diddy Kong Mais um Kirby Podia ter falado que os pacotes eram iguais, né Mais um Custom Robô Custom Robô versão 2 1, 2, 3, 4 Customer Robô versão 1 Mário Part 3 de novo, cara Caramba Mais um jogo de Playstation Mostra lá a pessoa É tipo RPG, um draminha, uma novelinha Estou comendo 4, 2, 3, 4 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Pachinco 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 Volume 4 Esse aqui, ó Músculo Músculo e Banking Vamos mostrar 1, 2, 3, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Aí galera Canal do Toki no Nakadei Nunca vi esse jogo Também não sei nem o que é É porque aquele braço vai cair tudo 1 Jogo de VR Vai pro Catilo Battle Arena Toshiden Esse aqui é o segundo que vem Ski Road Jogo de Corrida de Cavalo Nossa Esse é diferente, hein? É um RPG Chama Beyond Beyond the Beyond Beyond the Beyond E aqui é um jogo medieval japonês, né mano? Chinês, não sei Parece o Genji Scan aqui na capa Também não conheço É um RPG pelo jeito De batalha Próximo pacote É um pacote pequeno De 250 e Jogo de Olimpíadas de inverno Jogo de luta Passa lá Isso aqui não é repetido? Não, esse é 1,99 Próximo é esse aqui, ó Pilot Ninaru Ninaru E o outro é de Baseball aqui, ó Double Header Double Header Ó Jogão Ace Combat 2 Mostra lá pessoal Ace Combat 2 Jogão Bustador Bustador Blade Bustador Blade Joginho bom Joginho bom, pô Mostra lá Bustador Blade Hum mais um jogo aqui de patinco pessoal é o parlor pro e aqui os últimos dois que vem aqui são um de de beisebol meio desenhinho tipo de desenho e esse aqui é de pro wrestling jogo de luta também de luta livre aí ó joguinho fraquinho tá pessoal não adianta isso daí pessoal esses aqui foram todos os pacotes de playstation ó deu esse monte de jogo bom pra caramba aí mano e aí mano sobrou aqui deixa eu ver acabou galera ó esse aqui é o último pacote do Nintendo 64 eu já já não tô sem esperança de vir algum jogo assim tipo que eu não tenho na coleção alguma coisa assim tá bom pelo menos veio um jogos bons assim 64 playstation não tem não playstation deixou a desejar vamos lá ó de novo já vem um curva aqui né cara caramba nossa muito caro muito caro veio cinco caro primeiro aí já vem aqui zelda de novo didi kong mario tênis mario tênis e a última fita que caiu aqui e aí gostou mais roubou gostar mais roubou aqui tem 5 né eu só acho que faltou foi o dedo de azeitona na picachoe e o nesucotinha não deu sorte não nesucotinho hum 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 não sei será que foi a culpa foi sua não não pessoal vamos falar aqui então o que que vem eu não tenho culpa nada é nada olha aí pessoal olha o tanto de zelda que veio cara veio cinco zelda três starfox no mario golfe veio três mario tênis veio cinco o curb curb veio só veio cinco também smash brosca melhorzinha veio só dois aí aqui tem três mario aqui no kart esse do robô aqui o um veio quatro esse também aqui do robô dois e o quatro é aí aqui mario tênis mas tem uma tênis não pô mario parte para o parte três veio três e um mario parte dois e a didi kong também veio cinco aí veio só um puio puio san e um yoshi story né aí galera que a torre de jogo de playstation e nino o tanto de jogo de playstation e a nesucot aqui é nesucotinha não deu sorte hein a miséria nesucotinha não deu sorte não pessoal então é isso aí ó foi isso aí foi os pacotes pacote da da nossa caçada gamer aí com a pacote surpresa que na verdade foi meio que é pessoal tô colocando os jogos aí dentro dessa caixa e eu acabei achando essa câmera aqui que eu tinha pegado no mesmo dia lá eu fui em outros usados né um brechó lá no mercadão de pulga e não achei nada de game nesse dia eu achei essa câmera aqui eu por 300 e nes é uma câmera antiga não é uma câmera retrô ela de 1983 aí ó câmera legal detalhe não vai a fita aqui nela não sei nem como que ela não funciona direito mas eu achei bem legal e detalhe eu trouxe ela né comprei baratinho por um dólar e pouco 330 e nes e aí eu ia deixar junto com a minha câmera eu tenho mais outra câmera aqui ó peraí deixa eu pegar aqui ó pessoal eu tenho mais uma outra câmera antiga aqui também essa super 8 uma elmo né essa aqui aqui também antiga tem mais mais duas parecida com essa aqui e mais umas câmera fotográfica também né e eu ia deixar junto com a minha coleção só que agora eu tô na dúvida se eu vou ficar com essa porque pessoal eu vou colocar a foto de quanto que eu vi essa câmera sendo vendida eu não sei por que que tá aquele preço mas ela é bem rara foi a única que eu vi na internet vendendo aí por um preço bem alto e é esse preço que vocês estão vendo aí em cima aí ó e colocar a foto aí para vocês ó tá vendo é a mesma câmera e olha o preço pessoal que tá na internet sendo vendida essa câmera aqui né bom ela vai ficar na minha coleção né por um tempo aí não sei se eu vou vender agora mas é um item interessante né também eu gosto de coisa antiga retrô e aí eu tenho essas câmeras aí acho que eu tenho quatro câmeras de vídeo super 8 e essa aqui não é super 8 não é diferente mas é isso aí eu em breve vou ter que me desfazer por falta de espaço mas é eu gosto de ter isso aí na coleção então é isso aí mais um complemento nesse vídeo aí espero que vocês tenham gostado tamo junto é nós essa não deu sorte não aqui ó deu sorte aqui ó no mesmo dia peguei essa câmera aqui ó 300 e aí você compraria ou não essa câmera pessoal fala para mim aí é nós tamo junto pois é pessoal isso aí foi o resultado né do nosso unboxing aqui das pacotes surpresa pacotes de jogos surpresa surpresa normalmente vem muita coisa repetida e dessa vez realmente veio alguns jogos também que eu não tenho mas a maioria ver jogos repetidos e que vocês acharam você achou que valeu a pena paguei bem barato né paguei cinquenta centavos cinquenta ienes de cada jogo e eu vou tentar vender esses jogos repetidos que estão aqui sei lá comprar um outro jogo aí quem sabe a gente não vende e não faz uma caçada vendendo e comprando com o dinheiro desses jogos aqui ia ser legal também né pessoal então é isso aí espero que vocês tenham gostado né se gostou deixa o like se inscreve no canal compartilha e deixa nos comentários se vocês acham que valeu a pena mesmo vindo esses jogos aqui tudo repetido um grande abraço do mundo do Japão e dá e até o próximo vídeo galera tamo junto abraço tchau